A partir do dia 12 de abril, teremos início a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que vai até o dia 9 de julho. Neste momento, a vacinação está sendo destinada ao grupo prioritário. Entre eles, temos crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, povos indígenas e profissionais da área da saúde. Nesse momento, a vacina contra a influenza não está para os idosos. Os idosos farão parte da segunda etapa da vacinação contra a influenza. Nesse momento, eles estão sendo vacinados contra a Covid. Quando chegar o momento dos idosos serem vacinados contra a influenza, nós teremos um público grande de idosos já imunizados em segunda dose e com tempo suficiente para tomar a vacina contra a influenza. Tem que esperar 14 dias, ou seja, duas semanas depois que tomar a dose da vacina. Lembrando, contra a gripe nos 29 postos de saúde. Sendo que, em alguns que estão hoje também vacinando contra a Covid, nestes não há demanda espontânea. Ou seja, as pessoas não devem ir lá para tomar a vacina da gripe. Se a criança, se a puérpera, se a gestante, ou se há um profissional de saúde na unidade, aí sim vamos aplicar naqueles que estão lá para uma consulta, para um exame. Mas, do contrário, eu quero que procure todas as demais unidades. E quais são as unidades que estão vacinando Covid hoje? Santa Luzia, Enedina Cortez e Centro de Saúde. Essas três nós vamos vacinar só quem tiver consulta marcada lá. As demais podem ser procuradas pelas mamães para levar as crianças de seis meses até seis anos para receber a primeira, aliás, para receber a dose contra a influenza. Hoje em dia está meio complicado as coisas, né? O Covid, então, querendo ou não, se a gente fica com uma gripe hoje, a gente já vai achar que é Covid, já vai no hospital, vê tudo certinho. E é bom a gente tomar a vacina da gripe, porque pelo menos a gente se previne um pouco de pegar a gripe, de poder ir no hospital, fazer exame, ver se é Covid, e ir lá na hora pegar um Covid de verdade, né? Então, acho que é muito importante tomar a vacina da gripe, principalmente no meio da pandemia que a gente está vivendo. Eu tomo todo ano certinho. Sua saúde, a gente não tem que ter medo de cuidar da saúde. Nos dias de hoje é importante tomar a vacina contra a gripe para evitar o fator de confusão com o Covid, porque são os mesmos sintomas. O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas contempladas no grupo prioritário para vacinação contra a influenza, que buscarem uma unidade básica de saúde e ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, preferencialmente deve ser administrada a vacina contra a Covid-19 e agendada a vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.